Música O estímulo à participação das mulheres na política está previsto na lei das eleições por meio da cota de gênero. Segundo a lei, cada partido deve registrar a candidatura de no mínimo 30% e no máximo 70% para cada gênero, masculino ou feminino, nas eleições para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Além disso, os partidos políticos devem reservar pelo menos 30% dos recursos do Fundo Eleitoral para financiar candidaturas femininas. O tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV também segue essa porcentagem. Se houver candidaturas femininas além dessa cota de 30%, o repasso dos recursos do fundo e a distribuição do tempo de propaganda devem ser na mesma proporção. Para aumentar a participação das mulheres na política, a Justiça Eleitoral promove diversas ações, como campanhas e seminários. Saiba mais sobre as eleições municipais durante a programação da TV Câmara, o canal do Legislativo. Música